Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui retomar, na verdade, continuar com a nossa resolução de exercícios. Agora, literatura, tá certo? Literatura a gente vai ficar aqui com vocês, resolvendo essas atividades. Não vou resolver todas, por quê? Porque o vídeo vai ficar muito longo, tá certo? E também não dá tempo, não dá tempo. Certo? Então eu prefiro comentar, prezar pela qualidade da questão do que pela quantidade. Certo? Então vamos voltar aqui. Primeiro eu vou resolver essas questões das novenabilidades, porque são consideradas questões mais difíceis, difíceis, tá certo? Então eu vou iniciar por elas. Aqui, esse capítulo, a resolução dessa questão aqui, desse conteúdo, é do primeiro capítulo ainda do livro 2, tá certo? Da aula 1 do livro 2. E vocês, literatura que justamente é o capítulo que vai falar sobre provadorismo, em que lá eu falei das quatro, né, cantigas, né, o porquê do provadorismo, suas características, as cantigas, né, líricas e satíricas. Enfim, vocês devem ter estudado aí. Mas assim, pessoal, outra coisa também. Não fique só dependendo dos vídeos, não. Leia. Você agora tem tempo, tá certo? Então, leia. Só tem dúvida, o aluno só tem dúvida quando estuda, tá certo? Então assim, leia, tente entender, tente... Se você não conseguir, de forma alguma, aí você sim, pode entrar em contato conosco, pode deixar aí os comentários, se a pessoa não entende isso, se a pessoa não entende aqui, quem vai tentar aí sanar, sabe? Então vamos lá. Eu escolhi essa primeira questão aqui, de vocês, desenvolvendo as novas, por quê? Porque ela tem 100%, 100% a ver com o nosso conteúdo, ok? Então aqui, ela foi de 2014, do IELA de São Paulo, né? E daí, essa imagem aqui, gente, retrata o quê? Retrata o quê pra gente? Olha só, primeiro você vê aí, né, uma pessoa, um homem, ok? Com um instrumento de corda, conhecido como lira, tá certo? Isso aí é a lira. E por isso, deu-se o nome ao gênero lírico, que é aquele gênero que vai expressar o quê? Sentimentos, ok? Amor. E daí, nessa época, como não havia ainda poesia escrita, ela era cantada, por isso, cantigas, tá certo? Trovadorescas, então, como elas eram cantadas, elas eram usadas aí, né, como instrumentos de corda. É como se fosse uma serenata hoje, tá certo? Porque as poesias antigamente, elas não eram escritas, depois que passavam a ser escritas. Então, o primeiro momento aqui, da literatura aqui, tá certo? A gente vai conhecer de trovadores, inclusive a língua portuguesa nasca aqui, tá certo? Inclusive, aqui, era usado da lei portuguesa, ok? Então, essa imagem aí, retrata um pouquinho o trovadorismo. Viu o instrumento de corda, aí, ó, a lira, tá certo? Como se fosse um violão, né? Ok? Então, isso aí, você deve se atentar à questão. Aí, o que é que ela pede? Olha só. Parta primeiro para o enunciado. Parta do enunciado. Aí, você vê aí, o que é que está pedindo no enunciado? Se você... Eu vou descer aqui para mostrar a questão e vou mudar aqui de lugar. Vou clicar aqui para ficar mais clara a questão, certo? Então, vamos lá. Voltando, retomando. Vale ressaltar também, todo o enunciado, você tem que começar dele. Depois, aqui, você vai analisando aí o texto, ok? Para você já ter um norte. Ok? Mas, essa daqui é uma pergunta objetiva, ela é direta, ela não precisa, assim, de nenhum recurso, não. Você vai direto. Olha, podemos... Olha só. Podemos associar corretamente a pintura lá daquele moço lá, daquele camponês, daquele jovem, daquele homem que estava com a lira. Ok? Podemos associar aquela pintura a quê? Ora, provadorismo? Certo. Provadorismo? Certo. Humanismo? Não. Humanismo é o homem no centro do mundo. O provadorismo aqui é Deus, é o teocentrismo. Então, tinha o humanismo. O humanismo exclui. Tá certo? Classicismo? Não. Classicismo também não. A gente nem viu classicismo ainda. E classicismo, de novo, não. Vai ser o teocentrismo. Só o que é que pede. Olha só como... É bem facença dessa questão. Provadorismo aí, ele explica o porquê. Provadorismo... E cantavam para os integrantes da corte cantilhas sobre as façanhas dos cavaleiros medievais. Gente, não, hein? Tá certo? Está errado. Os artistas aqui, o que a gente chama de trovadores, eles, claro, eles faziam toda essa cesta, toda essa cantiga, né? Cantava, mas não para os integrantes da corte. Ele se declarava para a sua senhora. Tá certo? Não era para os integrantes da corte, não. Ok? Então, aqui está errado. Sobre as façanhas dos cavaleiros medievais, nada a ver. A nossa resposta é a B, porque a B afirma o seguinte, essa pintura pode-se associar ao provadorismo, pois as cantigas líricas e satíricas, escritas em versos, eram cantadas pelos artistas ao som de instrumentos de corda, que eu falei lá da liga. Tá certo? Então, a nossa alternativa aqui, vou limpar para vocês, é A e B. Ok? Essa A aqui está errada porque não cantava para os integrantes da corte. Ok? Não cantava. As cantigas aqui, pessoal, eram dirigidas às suas senhoras, ou então para criticar o governo, criticar alguém. Tá certo? Mas não necessariamente os integrantes da corte. Não, não, não. Ok? Por isso a lírica, os poemas líricos, né? As cantigas líricas aqui que vai falar de amor, de sentimento. Ok? Então, a nossa alternativa aí é A e B. Não precisa comentar as outras aqui. Vamos para a segunda questão aqui, que vai falar um pouquinho. Então, vamos aqui voltar para a questão, né? Vamos voltar não. Vamos à questão 2, em que você vê aí dois textos. Certo? Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas você pode acompanhar a gente em sua casa, com o seu livro, tá certo? Espero que você esteja com o seu livro em mãos. Pronto, aí tem o texto 1 e o texto 2, claro, a palavra provadorismo. Então, olha o que ele pede, tá certo? Olha o que ele pede. Aqui. Assinale a alternativa correta com relação ao provadorismo. Ou seja, o que ele está querendo. O que pode ser afirmado sobre o provadorismo, tá certo? O conselho, as características do provadorismo. É isso que ele quer, tá certo? Então, você vai ver ali, assinalar a alternativa que mais tem a ver com informações sobre o provadorismo. E é daí que você tem que adentrar nesse contexto. Percebeu que não precisa nem ler o texto, o texto é uma autoajuda. Antes de ler o texto, se você já souber, claro, se tiver uma base boa, você já vai logo de cara. Tá certo? Você já vai logo de cara para a questão. Aí ele pede o que aqui, ó. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. Opa! Nobres e mulheres camponesas? Não. Na verdade, era o cavaleiro, era o camponês, era o vassal que se declarava a sua senhora, a sua senhora. Tá certo? Então, não é nobres e mulheres camponesas? Não. Ok? Cuidado nisso aí. Na B, desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Opa! Não! Essa definição não é de provadorismo. Até porque provadorismo é 100% teocêntrico. Certo? 100%. Por quê? Porque era o teocêntrismo, era Deus como centro do universo. Aqui está falando transição teocêntrismo para o antropocêntrismo. Aí ele está dando a definição de o humanismo. O homem era o centro do universo. Tá certo? Então, não marque essa daí. Essa daí é a definição aí do humanismo. Nascer, devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Não. Não tinha a questão do nível estético. Nós nem se preocupava aqui com a forma, gente. Tá certo? Não se preocupava, não era questão de fazer uma coesia bonita, uma coisa... Não. Era uma declaração. Declaração mesmo. Tá certo? Uma cantiga mesmo. Uma música mesmo. Ok? Não era isso aí. Nadei. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, com também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. E aí, é essa mesmo? É. Essa é a nossa alternativa. Vou grifar aqui pra vocês. Essa é a nossa alternativa. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Claro, você vê hoje que é mais fácil você aprender através da música, pela música, ou a própria música, do que o quê? Do que lendo. Sim ou não? Por isso que as poesias eram transmitidas oralmente, elas eram cantadas, porque ficava mais fácil da pessoa entender, da pessoa decorar, da pessoa gravar aquilo, entendeu? É diferente você pegar um texto, sei lá, qualquer texto aí e ler. É muito mais difícil. Diferentemente você aprende uma música e nem que não queira, ela fica direto repetindo. Você pode ver aí no dia a dia, repetindo direto, 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 a mesma música, né? Você acaba aprendendo nem que não queira. Assim, né? Prestava aí, então, as cantigas, né? Trovadorescas pra isso aí, pra memorizar. Ok? Até porque elas eram cantadas, né? Então, nossa resposta aí é a alternativa D. E a época, tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Não. Não absorveu padrões estéticos greco-romanos. Pessoal, aqui é o nascimento, é o surgimento da língua portuguesa. Tá certo? Então, aqui ele vai seguir influências, né? De padrões estéticos greco-romanos, não. Tá certo? Até agora, num momento, não. Então, tem que ter cuidado com isso aí. E detalhe, tanto no plano temático como no plano expressivo, não. Não, 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 não. Tá certo? Cuidado com isso. Então, nossa alternativa é a alternativa D. Ok? Pronto. Agora vamos para algumas questões aqui de complementares. Não se preocupe aí com o gabarito. Se vocês quiserem o gabarito, depois eu posso estar voltando para vocês. Mas primeiro vocês vão responder todas. Só vou mandar o gabarito quando todas as questões estiverem respondidas. Ok? Até porque eu vou colocar depois. Então, vamos lá. Questões complementares aí. E se frequentemente, inspiração na vida popular, vem com exploração do eu feminino, indicam cantigas de quê? Olha, falou do eu feminino, não tenha dúvidas. Falou do eu feminino, quem é, qual cantiga tem aí o eu lírico feminino. Por mais que tenha sido escrita por homem, é claro que pode ser somente a cantiga de amigo. Por isso que amigo aqui tem o sentido de namorado. Por ter aquele amigo, é uma expressão que vocês usam aí, amigo, não sei o que de cores. Amigo. Mas amigo, na época, significava namorado, tá certo? Então, aqui o eu lírico feminino vai sim ter, nesse caso, a cantiga de amigo. A cantiga de amigo é onde o eu lírico é feminino, por mais que tenha sido escrito por homem. Certo? Amor é o servo, o camponês, é o vassalo que escreve para a sua senhora. E escarne é uma crítica, tá certo? Uma crítica indireta. E o mal dizer é aquela crítica direta, inclusive, chamando até palavrões e dizendo até o nome da pessoa. Para você ter ideia. Tá certo? Então, são essas quatro cantigas que temos. Amor, amigo, escarne e mal dizer. Amigo, eu ligo com o feminino. Amor, vassalo, o camponês, ou seja, masculino. Amigo, escarne, a crítica indireta e mal dizer a crítica direta, inclusive, chamando até termos de baixo calão. Tá certo? Aí, pronto. Aí, voltando aqui à questão 2, que é bem facinha essa daqui, tá certo? Complementar, só para complementar mesmo. São características da cantiga de amigo. O que são características da cantiga de amigo? A gente acabou de responder uma questão ali. Olha só. Amor platônico e sentimento feminino. Amor cortês e queixa da ausência do amado. Amor de mulher e sentimento espontâneo. Queixas do poeta e diversificação de assuntos. Ou nenhuma das alternativas. Gente, e aí? O que é que você lê de? Alternativa, alternativa ser amor de mulher e sentimento espontâneo. Que foi o que eu falei para vocês na primeira questão. Falou de feminino e eu li que feminino é cantiga de quê? De amigo. Aí, está pedindo agora a característica da cantiga de amigo. Igual aí, amor de mulher e sentimento espontâneo. Certo? Então, sentimento espontâneo. Ok? Não é aquele amor platônico e sentimento feminino. Amor cortês e queixa da ausência do amado. É amor de mulher e sentimento espontâneo. Tá certo? Essa é a alternativa correta. Ok? Vamos para a última aqui, para encerrar. Deixa eu seguir aqui, pegar uma aqui mais... Deixa eu ver... É possível... Essa quinta aqui é muita interpretação, tal, tal, tal. Pronto. Eu vou pegar aqui, essa daqui que eu acho bastante... Bem facinta, certo? Bem facinta. Essa daqui é de texto, mas é muito texto. A gente vai demorar. E eu queria comentar um a um. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar... Pronto. Vou pegar... Essa daqui é de discursivo. Eu vou pegar aqui, essa terceira mesmo. Porque senão, se eu for para as outras lá, a gente vai demorar muito. Agora ele quer que você assinasse a alternativa incorreta. Incorreta a respeito das criticas de amor. A gente respondeu duas de amiga. Agora eu vou responder de amor aqui, ó. Então, o ambiente é rural ou familiar. O trovadorismo assume o lírico masculino. É o homem quem fala. Olha só o amor que eu falei lá. O homem, né? Ele quer a incorreta. Tem origem promessal. Tem. E expressa uma coita amorosa do trovador por amar uma dama inacessível. Sim. Que é a coita, pessoal. A coita é o relacionamento. Tá certo? É o relacionamento. Ok? Expressa uma coita amorosa do trovador. Sim. Ele quer ter a mulher. Mas só que, por padrões diferentes, ele pode, ela rica, ela senhora, né? E tal. Não pode. É inacessível aquele amor. Ok? Então, não vai acontecer. Ele tá certo. Ele quer ir incorreta. A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social mais elevada que a do trovador. Eita, gente. E aí? O que vocês acham? É claro que sim. Acabei de dizer. Ela é senhora. Ela tem dinheiro. Ela tem poder. Tá certo? A única incorreta aqui é a... O ambiente é rural ou familiar? Não. Não, não, não. Não é familiar. O ambiente não é familiar. É rural. Você vai lembrar até porque eles são vassalos. Eles são camponeses. Eles trabalham na terra. Tá certo? Então, o ambiente é rural, não familiar. Então, cuidado nisso aí. Tá certo? A nossa alternativa aqui é a... Já que é incorreto. Então, é isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Faz a pergunta. E a gente vai tentar sanar aí. A gente vai tentar responder. Ok? Beijo já. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Cuidado.